O que é o Santos? Costa! Gol! Pintou o gol de empate do Cristiúma! O Santos ainda comemorava! Saída rápida ali pelo meio, bola aberta aqui na direita. O jogador do Cristiúma viu quando era o Santista adiantado e ele mandou por cobertura. Olha o que ele fez, ó. De pé esquerdo, o Fábio Costa fora do gol. A bola entrou e o Cristiúma empata o jogo. Bate lá pela direita, bomba o toque, é bomba o toque. Reginaldo chegou, Pintou o gol! Gol! William! É do Santos de novo aqui na Vila! Uma jogada toda construída pela direita do Camisa 5, Daniel. Bola pra ele. Diego pediu, tá marcado. Olha o preto, ficou de cabeça, Pintou! Gol! Dele! De novo ele, William! Preto, jogada perfeita, ajeitou de cabeça pra pequena área. Como um furagão se mandou, William! Renano também encosta, olha o toque pro Diego. Condição legal, William pediu, Pintou o gol do Santos. Pintou! Gol! Impressionante o time da Vila! 19h40 de jogo, o Santos amplia. O Santos faz o quarto gol. Que coisa impressionante. Renato, agora olha como sobra fácil ali pro Renato, ó. Léo, Elano pediu. O lançamento é pra ele, lá vem o Santos, que era o quinto gol, botou na frente. Então Pintou! Renato, dribou o goleiro, Pintou o gol! Pintou, Pintou, Pintou! Gol! Olha o Elano, domina, bota no peito, coloca na frente, chama o remato. Ele agradece o presente, dribla o goleiro. Escapa bonito e empurra pra marcar o quinto gol do Santos da Vila. 23 minutos de jogo, é um show. Criciúma vai se ajustando, tentando se ajustar em campo. É bom o toque na frente, olha o gol do Criciúma, Fabio Costa saiu, fechou o gol. Gol! Olha aí, ó, recebeu na frente, em cima do Fábio Costa, esperou o momento certo, e aí colocou, sem nenhuma chance, pra poder... É uma toqueira, tu nascerá a história, que o Poçambi, o presente, só de glória. Nascer, viver, e no Santos morrer, é o orgulho que nem todos podem ter. "...deciado,wich Reservo", e aí colocou, E aí colocou, eu, eu, go- eu, eu,